Hoje o Real Time 1 veio às ruas de Manaus, mais precisamente aqui na avenida de Jalma Batista pra fazer uma enquete com as pessoas sobre a cédula de 200 reais. Se eles já viram, qual é a cor e se já pegaram nos estabelecimentos e bancos daqui de Manaus. Olá, tudo bem? A senhora já pegou uma cédula de 200 reais? Não. Nunca peguei. Não. Negativo. Nunca peguei. Não, nunca. Nunca peguei. Não, nunca. Nunca peguei. Não, só um amigo mandou foto. Não, nunca peguei. Não. Não. Nunca vi. Você sabe a cor dela? Esqueci. Já, já vi. Mas nunca recebeu. Não. E você, webinauta? Já viu a cédula de 200 reais por aí? Se você já viu, deixe aqui nos comentários, curte o nosso vídeo e siga-nos nas redes sociais. Real Time 1. Real Time 2. 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 Tchau.